Nos próximos três dias, na Rio+, 20, negociadores de 190 países se reúnem em 10 painéis de debates chamados Diálogos para o Desenvolvimento Sustentável. Esta é a segunda etapa das negociações antes da reunião de cúpula dos chefes de Estado e de governo. Neste momento, acontece o último painel de discussão deste sábado. Vamos então ao vivo com o repórter Ricardo Carandina, que tem as informações. Boa noite, Carandina. Boa noite, Renata. O tema do painel que está sendo realizado neste momento é Desenvolvimento Sustentável para o Combate à Pobreza. Estes painéis têm, cada um deles, dez debatedores. Neste de agora, representantes dos Estados Unidos, Canadá, Uruguai, Argentina, Peru, Índia, China, Portugal e pelo Brasil participam o presidente do Comitê Intertribal, Marcos Terena, e a ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Márcia Lopes. Agora há pouco, terminou o segundo diálogo com o tema Desenvolvimento Sustentável como resposta à crise econômica e financeira. E o primeiro diálogo com o tema Desemprego, Trabalho Decente e Migração começou hoje de manhã. Confira na reportagem. Uma volta ao mundo. Eu vim de Burkina Fassu. Na Espanha. Eu sou de Maladex. E com representantes de vários segmentos da sociedade civil. Eu sou da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. Eu represento aqui a Universidade Estadual do Maranhão. Uma ONG chamada Origem. Lá, a sede é em Manaus, lá no Amazonas. Os diálogos são o espaço em que a sociedade vai discutir dez temas considerados prioritários para o desenvolvimento sustentável. Como, por exemplo, o combate à pobreza, oceanos e energia gerada a partir de fontes limpas e renováveis e acessível a todos. Os diálogos começaram em abril pela internet com mais de 12 mil participantes. O público pôde discutir e votar sugestões. Aqui na Rio Mais 20, continuação desse processo, as propostas mais votadas vão ser encaminhadas aos líderes mundiais presentes à conferência. O primeiro painel, sobre desemprego, trabalho decente e migração, já escolheu três propostas relacionadas à proteção social ao trabalhador, à educação e à ajuda ao trabalhador migrante. O modelo de discussão que envolve diferentes setores da sociedade foi elogiado pelos participantes. O ministro das Relações Exteriores do Brasil disse que a ideia pode se tornar uma referência no mundo. Nós quisemos conceber esse evento como o mais aberto possível, o mais representativo possível da comunidade internacional, em toda a sua riqueza, em todo o seu pluralismo e o mais democrático possível também. Nós falamos muito dos três pilares do desenvolvimento sustentável, econômico, social e ambiental, mas, na verdade, esses pilares não se sustentarão se não trabalharmos muito também pelo aperfeiçoamento dos nossos mecanismos de diálogo, da nossa democracia no plano interno e da governança internacional no plano das relações exteriores. Vamos lá. E aí